Nesse vídeo vamos aprender a como fazer um incrível foguete de garrafa PET. Para isso precisamos da garrafa, da rolha, de um bico de encher bola, de uma bomba e de uma menina apertando essa bomba. Vamos lá, primeiro a gente põe, pode segurar aqui um pouquinho, põe o bico da bomba na rolha. Pode pôr tudo de uma vez aí. Fia bem. Isso. Vai voar para lá, né? Uhum. Posso começar? Uhum. Aguarde. Tchau. 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 Tchau.